Isso aqui, olha isso cara, é impressionante ou não é? Olha isso cara, opa, 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 opa Cara, tem algo próximo aqui, cara, que fedor horrível Cara, que cheiro horrível, pessoal Cara, que cheiro horrível, pessoal Cara, que cheiro horrível Cara, que cheiro horrível Cara, que cheiro horrível Cara, que cheiro horrível A CIDADE NO BRASIL 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 Fala pessoal, beleza? Mais uma madrugada com vocês, certo? Mais uma madrugada com memória sobrenatural. Bom pessoal, estou aqui em frente ao local, certo? Como vocês puderam ver aí durante o dia. Tem uma estrada aqui ao lado. Carros vão passar, caminhões vão passar, vocês vão escutar aí. Certo? Estou bem distante aqui da casa. Estou aqui ainda na estrada aqui de terra. Cara, não vai ser fácil cortar essa plantação aqui porque é perigoso. Onde os tratores passam assim, antes de plantar tem os níveis, certo? Que é um buraco, é horrível andar ali pessoal. E o risco de animal peçonhento, certo? Mas eu vou estar me aproximando lá da casa e tentando algo para vocês. Vamos aí com mais um Memória Sobrenatural. Vou daqui até lá com essa lanterna aqui. Somente ela. Deixar para estar ligando lanterna de testa e de peito lá. Caso comece a reluzir. As marcas aqui, ó. Do caminho que eu fiz, o local... Cara, está uns 200 metros aí, se eu não me engano. Ok? Tudo molhado aqui. Mas, vamos lá. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui o mesmo caminho que eu fiz aqui durante o dia, certo? Já está um pouco amassado, dá para ver, certo? E é isso, dando continuidade aqui no período da noite. Eu já tive sentimento ali durante o dia, hein? Aqui foi o caminho que eu fui e aqui foi o caminho que eu voltei. Olha aí, é isso mesmo. É isso mesmo. Cara, estão molhados aqui, já dá para sentir a meia úmida. Para ter uma ideia, olha aqui, ó. E eu falo para vocês, pessoal, olha aqui, ó. Olha aí, ó. Onde passa o pneu do trator antes da plantação e acaba fazendo essas valetas aí, ó. Eu estou me aproximando da casa, cara. Eu quero seguir... Olhando para frente. E o problema é que eu tenho que olhar para baixo. Lá tem a outra parte lá, que eu ainda não cheguei. Como eu disse a vocês, eu só mostrei dali para lá. E é isso. Eu vou fazer uma olhadinha aqui na câmera. Câmera aqui, eu sempre clico nela pra ver como é que tá a visão pra vocês aí. A gente tá entrando, vou dar uma olhadinha aqui ao lado, tá pessoal? Cara... Rapaz, escutei um barulhinho aí. Tá longe a outra lá. Não sei o que é aquilo. Mas é isso. Ai, minha nossa. Espero que não esteja reluzindo muito pra vocês aí. Fica esperto com animais peçonhentos também. Ok? Posso vacil... Opa! Posso ficar vacilando não. Tentar uma comunicação aqui, pessoal, porque... O lugar é bizarro, sim. Você tá invertendo aqui as lanternas agora. Vou filmar a câmera aqui. Ok. Ok. Bom, sem mais, eu peço licença aqui do local. Nossa, é louco! Ah, minha nossa! Cara! O coração vem na boca agora, cara! Deixa eu me afastar um pouco aqui pra ele... Pra ele poder... Pra ele poder voar pra algum lugar pra que ele não fique se machucando, entendeu, pessoal? Cara, eu vi a sombra aqui desse cano fazendo ali, ó. Eu achei que era algo aqui, hein. Cara, o que que é isso? Poxão. Opa! Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Pra esses passarinhos aí acabarem não se machucando, batendo aí nas paredes. Certo? Tem que achar que... Aí, agora foi. Agora foi. Pronto. Tela? Tela? Vamos lá. Comecei a sentir algumas dores nas costas, pessoal. E aqui mudou a temperatura, hein? Cara, que clima de calor aqui, ó. Cara, eu vim aqui durante o dia e não tinha reparado isso aqui ao chão, hein? Eu vou mostrar pra vocês aqui agora. Olha isso. Olha isso. Olha aqui. Opa! Estralou. Estralou, 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 estralou. Estou falando pra vocês que já começou a conexão. Já começou algo aqui, ó. Eu sei que vó saiba da minha presença. Quem é que está aqui? Se apresente a mim e diga algo para que eu possa entender. Faça algo aqui para que eu possa entender. Olha aqui, ó. Vou virar a voce dela atrás de testa. Olha aqui, ó. Já enrugando. Se comunique comigo o que há aqui no local. Eu vou virar a voce dela. Opa, 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 cara. Eu tive um sentimento exatamente aqui, ó. Aqui, ó. E olha a situação dessa janela, cara. Olha isso. Eu tô sentindo a presença de algo aqui, pessoal. Estou sentindo a presença de algo aqui. Eu tenho certeza que eu tô sentindo a presença de algo. pra vocês escutarem estralando ali. Escuta isso. Escuta, 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 escuta. Opa. Opa, passou, passou, passou. Passou algo ali. Passou algo ali, pessoal. Passou algo ali. Eu tenho certeza, cara. Opa, 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 opa. Cara, que sentimento que passou aqui agora, pessoal. Tem algo bem próximo ali, pessoal. Eu tenho certeza. Opa. Cara, vocês viram isso? Vocês viram isso mexendo aqui, cara? Vocês viram isso mexendo, cara? Impressionante. Isso aqui mexeu, pessoal. Eu tenho certeza que isso aqui mexeu, cara. Opa. Vocês viram isso mexendo aqui? Vocês viram isso mexendo, cara? Impressionante. Isso aqui mexeu, pessoal. Eu tenho certeza que isso aqui mexeu, cara. Opa. Cara, olha lá, olha lá. Olha lá, cara. Impressionante, impressionante, pessoal. Impressionante, cara. Opa. Ai, minha nossa. Caramba, cara. Vocês viram isso? Opa, minha boca. Olha isso, cara. Ai, minha nossa. Ai, minha nossa. Cara, arrepiou tudo aqui agora. O meu nome é Ulysses Deadline. Eu sei que minha presença desloca espíritos obscuros de lugares escantos como esse. Entre em comunicação comigo o que há aqui no local. Escuta isso. Escuta isso. Opa, 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 opa. Eu escutei algo ali, ó. Ai, vocês estão vendo o que tá acontecendo. Eu vou fazer o seguinte, pessoal. Eu vou abaixar aqui a claridade pra vocês entenderem como que é obscuro aqui. Deixa eu ver qual que eu vou deixar mais fraco aqui. Essa aqui, ó. Eu vou tentar deixar bem fraquinho aqui. Deixa eu ver como é que tá a câmera aqui. Pra vocês entenderem como é obscuro aqui o local. Eu vou deixar mais fraco aqui. Existe algo ali, ó. Tem algo ali, ó. Existe algo aqui? Apareça pra mim, eu peço. Cara, cê louco! Cara, impressionante. Impressionante, pessoal. Impressionante, cara do céu. Tu tá avalado. Tu tá avalado, cara. Olha aqui o meu braço. A gente tá irritado. Olha aqui. Olha aqui. Eu tinha mostrado pra vocês, cara. Como é que tá irritado. Olha isso. Olha isso. Olha isso. Cara, seu... Cara, que sentimento horrível, pessoal. Olha isso. Escuta, escuta, escuta Escuta, escuta Oba, oba Escuta, escuta Escuta, escuta La ó ó ó ó ó ó ó ó ó a nossa e escuta isso e escuta 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 isso e aí e eu fui clicar na câmera aqui para mim ver como é que tá isso aqui cara pra tem invertido Cara, meu braço tá doendo bastante, pessoal Opa O que eu posso fazer pra entrar, para que você me diga algo Existe algo que eu posso fazer pra te ajudar O porquê da vossa presença aqui nesse local Opa Olha o vento, olha o vento forte que tá vindo Olha isso, olha isso Eu vou estar indo lá pra aquele outro local agora, tá, pessoal Ah, minha nossa Cara, esse louco Opa Parece que eu vi uma imagem ali, cara Talvez seja aquele negócio branco da parede lá, pessoal Mas eu pensei ter visto algo ali, cara Você é louco Deixa eu ver uma forma mais fácil aqui de eu chegar lá, cara Não tem? É seguir Então vamos Parece que tem alguma coisa aqui, ó É um caminho Ou sei lá Enfim Eu vou aproveitar Fica mais fácil pra mim Você é louco? Eu vi aquele troço branco ali da árvore ali agora Chegar uma assombração, cara E eu vou falar pra vocês Ali perto daquela casa ali Eu senti algo, hein Dentro daquela casa ali, viu Algo bem próximo a mim Sentimento gelado Ai, nossa O que que é isso? O bicho que eu tô tentando entender Não tô compreendendo o que que é isso Não tô compreendendo o que é isso Não tô compreendendo o que é isso Não tô compreendendo o que é isso Cara, e aqui é fofo o chão, cara Parece que vai afundar Olha, nossa Será que isso aqui é um banheiro? Olha isso, cara É grande aqui, hein Opa, e tem algo lá, hein, pessoal Já tô vendo algo lá Tá? Deixa eu ver aqui Se eu abaixar aqui, ó Não vai ficar escuro pra vocês Ou talvez a câmera esteja pegando Eu não tô reparando Opa Olha, meu irmão Eu falo, cara É perigoso entrar nos lugares Que nunca entrou Sem saber Cara, isso aqui afunda Cara, não sabe se O que houve aqui Olha o tanto aqui, ó Ah, você é louco? Cara, e olha aquilo Olha isso Vocês tão vendo lá, esvermelhado Aí tem algo ali, hein Tem algo ali, hein É louco? Vi esse cano aqui Pensei que era um Ah, você é louco? Uma mussurana, cara Já vi uma mussurana Desse tamanho, assim, ó Ah, minha nossa Olha isso, pessoal Olha isso Cara, olha isso, cara Impressionante Olha isso Cara, você é louco Minha nossa Tinha alguém aqui Olha Olha isso aqui, ó Olha isso, pessoal Olha isso Olha quechê, ó Olha quechê Olha aqui. Algumas velas estão grandes ainda, hein? Opa! Rapaz, que sentimento de algo aqui, ó. Cara, que sentimento forte de algo aqui. Eu entendo, pessoal, que as pessoas às vezes vêm fazer as oferendas, algo do tipo, independente pra que seja, certo? E isso existe uma energia também. Eu não sei se tem algo ligado lá com aquela casa. Ou se foi conectado. No momento que eu estava lá. Eu só sei que o lugar aqui é obscuro. Cara, você é louco. Olha isso. É impressionante, não é? Opa! Olha isso, olha isso, olha isso, olha isso. Olha isso. Tô falando. Existe algo aqui próximo a mim que possa estar entrando em comunicação nesse momento? É um palco aqui, ó. Com certeza a banda tocava aqui em cima e o pessoal aí curtia. Tá me dando uma forte dor de cabeça agora, viu, pessoal? E aí E aí E aí Opa, opa, opa! Cara, que cheiro horrível! Cara, olha isso mano! Cara, olha isso mano! Cara, tem algo próximo aqui, cara que fedor horrível! Cara, que cheiro horrível pessoal! Cara, que cheiro horrível pessoal! Minha nossa! Olha isso! Olha isso, cara! A CIDADE NO BRASIL Eu tô finalizando o vídeo aqui, pessoal! Farei um retorno aqui no local, com certeza! Porque esse foi o meu primeiro contato aqui no local! É isso! Até a próxima com mais um Memória, cara! Tem algo próximo a mim aqui, vocês podem ter certeza! O cheiro tá muito forte! Até a próxima com mais um Memória Sobrenatural! CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL